E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Gravity Origin. Eu recebi a chave do jogo gratuitamente e ele tá disponível já faz um tempinho já, beleza? Bom, eu não joguei tanto desse jogo, cerca de 20 minutinhos, meia hora no máximo aí, só para conhecer um pouco os controles. E sim, ele é um roguelite, olha só que surpresa. Bom, é interessante, pelo nome você pode, seria Gravidade Estranha, eu acho que essa seria a tradução. É um jogo que, ah, 20 minutos, né? Foi bem rapidinho que eu joguei só. É um jogo que a principal mecânica dele é esse daqui, você usar o aeronotransporte para ir para outras direções e também ficar flutuando, né? Para o cenário, né? Que é um jogo no espaço, entendeu? A gente pode mudar a roupinha do personagem se quiser aqui, ó. Mudar o rosto, essas coisas, né? Mas enfim, é um jogo de tiro, roguelite, tem umas armas para a gente pegar, essa coisa de ficar andando pela parede, né? Tem uma dinâmica legal assim para o combate. Vamos lá. Enfim, então assim, joguei bem pouquinho, nada mais para sentir a jogabilidade. Gostei, né? Do que eu joguei. Ele é interessante uma questão de, por exemplo, aqui, cheguei nessa nave aqui. Aí tem essa outra nave, tem essa outra nave, tem essa base, tem aqui vermelho. Tipo assim, se eu quiser ir direto para o chefão, eu posso ir direto para o chefão da fase, né? Do cenário. Então, ele tem essa coisa de você explorar o cenário para ir atrás de novas armas, novos upgrades, para te ajudar a matar o chefão. Vai ser um pouquinho mais fácil. mas tem a possibilidade de ir direto para o chefão, se caso você queira, né? Eu gosto dessa ideia, né? Por exemplo, quando você ficar mais forte, desbloquear mais coisas no jogo, já vai direto para o chefão para avançar mais, né? E aí tem esses cenários aqui, por exemplo, aqui tinha um número mostrando quantos inimigos a gente tinha que matar para poder liberar os baús, né? Aqui tem um escudo adicional, beleza? Às vezes é dois baús que a gente desbloqueia também. Eu vou direto para o chefão, para vocês verem mesmo. E aí sempre que a gente vai para uma parede aqui, né? Para uma superfície, né? A gente pode dar uma volta nela aqui, entendeu? Para ficar grudado, né? Aí dá para ir para o teletransporte, como sendo mais fácil. Isso lembra um pouquinho o Dandara, né? Aqui é a base do chefão. Dá para pegar outras armas, obviamente, mas eu estou indo direto para o chefes só para vocês verem. Porque muda, né, o chefes, né? Ai, merda. Nossa, bem na hora. Ih, não vi. Porque esse chef, ele é meio puzzle, né? Você tem que passar pelas armadilhas ali e tal. Beleza. Vamos tentar de novo aqui. Agora eu vou jogar um pouquinho mais sério. Ainda mais para vocês verem a dinâmica do chefe, né? Tem aqui, ó, acessibilidade. Assim, escudo inquebrável, vencer infinita, né? Então você pode dar uma facilitada. Deixa eu colocar só para a gente viver um pouquinho disso, né? Só para jogar mais de boa. Como eu estou jogando no Switch, meio que não tem essa coisa de conquista. Então não faria muita diferença jogar com essas facilitadas, né? Essa acessibilidade, né? Eu confesso que até eu acho interessante na questão, assim, de você praticar, sabe? Às vezes no início, atualmente em jogos assim, que são mais difíceis mesmo, você vai... Às vezes você não vai ter muita paciência para ficar tentando, tentando, tentando de novo. E praticando, né? Ficando mais... É... Ficando mais experiente. E acabar lupando, né? Então se você já tem aí... Ah... Ah... Estou invencível. Posso ir mais de boa, assim, na hora de jogar. Você já vai ficando a prática na jogabilidade, entendeu? E aí, depois você tenta... Jogar normal. Eu, quando eu era criança, né? Jogava... Nintendo, Super Nintendo... Muitas vezes... Eu zerava os jogos no Easy. E depois eu ia jogar no normal, no hard... Sabe? Eu joguei bastante, por exemplo... O... Eita, pô. Não era isso que eu queria. Eu joguei bastante, por exemplo... O... Contra no fácil. Aí, quando finalmente eu consegui zerar aí no fácil... Eu fui zerar no normal. Depois, no difícil, entendeu? Então... Meio que foi um treinamento, né? Então... Meio que foi um treinamento, né? Vou carregar... O quê? Que que eu peguei ali? Queria pegar uma arma nova. Não dá. Não dá. Esse vermelhinho, né? Como você vai perceber... É o limite do transporte, né? Não sei se tem como aumentar... Esse escudo aqui... Ele não me fere, né? Mas, no caso... Não dá para atirar, né? Ó... A arma de energia. Só esse vermelho aqui sim. Abre. Ó... O bobo ligado. Então... A gente está... A gente está aqui embaixo. Demora para chegar ali, hein? O doido! O doido! É o doido! Vai sair... Vai sair! Ele vai sair! Tem alguma coisa para chegar ali, hein? Fazer tanto o suporte da maquininha ali. Ah, mesmo chefe. Não mudou. Bom, agora que eu tô invencível, meio que foda-se, né? Opa. Só porque agora eu tô invencível, eu tô jogando bem, né? Tipo assim, realmente eu não tô levando dano, né? Porque, apesar de estar invencível... Ah, eu levei dano agora, né? Ainda tem o efeito do dano, né? Todos os morts aparecem aqui? Tem jeito. Eu posso ter outros chips aqui, né? Morts pra comprar, né? Vou fazer aprimoramento, mas não vou fazer nada não. Beleza. Agora... Basicamente... Voltar pra nossa nave e ir pro próximo cenário. E assim vai, né? Você virou? A dinâmica do jogo é legal, né? De... Você tem um cenário que você vai explorando ali... Com... ... 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 Coisas assim, ó, tá vendo, ó? Você precisa chegar também no transporte. Assim, só um detalhe, tá? Esse mapa também é maluco, porque tá com drift no controle, tá? Então por isso que ele fica andando pra lá e pra cá, assim, em Stunning. Não era pra acontecer isso, né? Essa nave aqui. Os gatinhos. É só um ralente. Vamos lá pro próximo chefe. Ah, esse chefe é chato, hein? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Nossa, eu esqueci do espinho. Do espinho ali. Ih! Ué! Pensei que ele ia morrer. Eu tava com um negócio infinito ali. Entendi. Acho que ele ia ajudar só, né, o escudo, né? Ah, eu acho que o escudo, se eu levar muito dano ao mesmo tempo, aí ferra, né? O escudo, aí eu perco ele, né? Sei lá. Pensei que eu tava literalmente invencivo. Pensei que eu tava bem despreocupado com isso, né? Ah, mas pelo menos, não é. Da forma que foi, foi até interessante, porque ficou mais fácil o jogo? Fui, pô, mas tinha a possibilidade de morrer, né? Pra mim não tinha, por isso que eu tava mais de boa, né? Mas eu acho que, enfim, pessoal, deu pra mostrar um pouquinho pra vocês, assim, do jogo. É um jogo interessante. A mecânica dele eu acho legal, ó. Ficar andando pela parede, de tantas portes e tal, né? Eu acho bacana isso. Foi, deixa eu ver direito aqui. Escudo inquebrável. Seu escudo nunca quebra. Mas quebrou. Entendi. Molícia infinita, mexerinho infinita. Sei lá o que aconteceu ali, se ela se bugou. Não, era pra quebrar o escudo, né? Mas é que tá, né? Tem o escudo e tem a minha vida. Então, talvez, tem um dano diferente, né? É, vou saber. Mas é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhar com seus amigos. Se inscrever aqui no canal, se você quiser. Sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau.